Uma vez Não sei, eu só sei que ela se foi Meu coração desde então está llorando por tão pareja Não soube o que fazer Se me foi porque ela deixei, porque ela deixei Não sei, eu só sei que ela se foi Sei, foi tudo o que eu queria Sei, foi tudo o que eu queria Não me deixei tentar Vive lá feliz Sei, eu só sei que ela se foi É a ilusão de que volte o que me faça feliz Faça viver Agora ela não sei, eu só sei que ela se foi Sei, eu só sei que tudo o que eu queria Queria, pensei, foi tudo o que eu queria Queria, pensei, foi tudo o que eu queria Por que não me deixei Tratar de ser ela feliz Sim, sim, eu só sei que ela se foi Por que ela deixei, por que ela deixei Não sei, eu só sei, eu só sei que ela se foi Não sei, eu só sei, eu só sei, eu só sei que ela se foi